Joga sentando na vinha que hoje tu fode na onda ou careta Bruto na base tu sabe tu vai se envolver com a nova de a preta Desce, sobe, mazetando que o pai tá gostando, vem na quebradeira Na onda do black lance ela entra na vibe de outro planeta Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Cê tá firme, vai, kick, 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 kick Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Cê tá firme, vai, kick, 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 kick Então vai descendo, desse jeito é o bicho Sei que tu gosta e se envolve com o envolvido Adore se amar e correr perigo Foge comigo, eu que pego sinistro Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Cê tá firme, vai, kick, 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 kick Joga acertando na vinha que hoje tu fode na onda ou careta Pronto na base tu sabe tu vai se envolver com a nova de a preta Desce, sobe, mazetando que o pai tá gostando, vem na quebradeira Na onda do black lance ela entra na vibe de outro planeta Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Cê tá firme, vai, kick, 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 kick Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Cê tá firme, vai, kick, 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 kick Então vai descendo, desse jeito é o bicho Sei que tu gosta e se envolve com o envolvido Adore se amar e correr perigo Foge comigo, eu que pego sinistro Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Cê tá firme, vai, kick, 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 kick Então cê tá firme, vai, kick, 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 kick Cê tá firme, vai, kick, 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 kick Legenda por Sônia Ruberti